Bom pessoal, vamos pra receita de hoje. Eu vou fazer aquele mesmo caldo de batata com frango que eu tenho aqui no canal já. Mas hoje eu vou incrementar um pouquinho mais, eu vou colocar mais algumas coisas. Eu tenho aqui, eu acho que um quilo, um quilo e pouquinho, um quilo, duzentos gramas de batata. E mais ou menos meio quilo de frango, só que o meu frango aqui, ó, ele tá congelado, tá? Tá em filé. Eu vou colocar tudo isso aqui com água até cobrir um pouco. E dessa vez eu vou colocar duas, deixa eu ver, dois, uns três pedaços assim de mandioca, porque eu quero que dê sabor. Não sei se eu vou colocar três, né? Vou colocar dois. Só pra dar o sabor, um sabor mesmo, sabor a mais. E mandioquinha. Mandioquinha, eu vou colocar um pouquinho mais, porque eu acho bem gostoso o sabor que ela dá na comida. Na sopa mesmo. Então é isso que eu vou colocar. Ah, eu tenho cenoura aqui, mas eu vou triturar pra colocar só na finalização. Então agora eu vou fechar. Vou fechar isso aqui. E vou deixar cozinhar. Quando pegar a pressão, eu vou deixar pelo menos uns quinze minutos. E aí eu deixo, eu desligo, né? Deixo a pressão sair sozinha pra ver se já tá bem cozido. Então dando sequência aqui, eu abri quase que obrigada, tá? Porque a minha panela começou a transbordar aqui e eu levo um susto. Mas até que tá bem cozido já. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou separar primeiro esse frango aqui. Vou deixar ele à parte, porque ele eu preciso desfiar separado. Então, o frango eu já vou separar aqui. Eu vou só separar mesmo o frango, porque eu vou desfiar ele separado, a parte. Eu vou desfiar ele só na panela mesmo, sozinho. Aqui, ó, eu acho que já tá todo o frango ali. Aqui agora tem as batatas e o restante dos legumes. Antes de cuidar deles, antes de bater eles no liquidificador, eu vou primeiro pegar outra panela. Aqui, olha, tá a minha cenoura, tá? Que eu falei pra vocês que eu ia triturar pra colocar agora na finalização. Eu vou deixar minhas batatas, minhas coisas aqui separadas. E eu vou aqui nessa panela fritar um pouquinho de alho ou algum outro tempero que vocês queiram colocar. Vou colocar um pouquinho de óleo. E aqui eu vou colocar uma quantia de alho. Eu tenho um alho assim batido, tá? Mas os dois dentes de alho eu acho que já deve ser bom. Aí vai a gosto mesmo. Eu vou colocar aqui quase uma colher rasa de alho e vou deixar ele fritar um pouquinho assim. Antes de dourar por completo, eu vou desligar pra não chegar a queimar. Então eu vou fritar um pouquinho aqui e já volto. Então, ó, como eu falei, alguns segundos só, começou a fritar antes de ficar moreno, eu já desligo. Por quê? Porque ele vai terminar aqui, no calor do óleo, terminar de ficar moreninho. Então, esse aqui eu já vou reservar a parte e agora eu vou bater o restante ali dos legumes. Meu próximo trabalho aqui agora vai ser bater tudo isso aqui. Eu vou colocando aos poucos, um pouco de batata, de legume, um pouco de água. Deixa eu ver como é que tá essa batata. Então, isso aqui tá até um pouquinho al dente demais pro meu gosto, mas tá bom. Eu tive que desligar, gente, antes porque eu morro de medo de panela de pressão e aí começou a meio que querer transbordar, sabe? Então, eu tirei antes, mas tá bom, não tá crua não, não chegou a tá crua não. Eu vou colocar um pouco também da água, acho que já colocou mais alguma coisa aqui. Ó, os legumes aqui, ó, já praticamente... Praticamente os legumes já... Já derreteram. E agora eu vou bater no liquidificador. Só bater mesmo, sem colocar nenhum tempero, a gente vai bater tudo isso aqui. Bom, batida aqui a primeira remessa. Eu fui colocando um pouco mais de água, tá? Pra ajudar aqui. Depois da mistura batida, a gente já vai colocando na panela. Então, eu vou fazendo isso com toda a batata que tá ali, com todo o legume. Vou bater e colocando aqui na minha panela. Eu vou deixando assim, vou reservando aqui. Não sei se vocês vão notar, mas eu precisei trocar de panela, porque eu fiz bastante mesmo hoje. Passei um pouquinho do... né? Do esperado. Mas tá tudo bem. É... tá aqui, ó, nessa nova panela. E agora vamos para o próximo passo, que é desfiar o frango. O frango aqui, eu desfio dessa maneira. Coloco de volta ele aqui na panela de pressão. Só ele, tá? Tá só o frango mesmo, ó. Aqui eu vou fechar. E eu vou sacudir bastante essa panela. Aí o frango vai ficar desfiadinho. Finalizei aqui o frango. Eu já vou colocar aqui na... Junto com a sopa, tá? Com o caldo. É... Eu deixei alguns pedaços um pouco maiores. Maiores, mas vocês podem bater mais, que vai ficar bem desfiadinho, tá? Bom, frango aqui. Agora a gente vai começar a temperar o nosso caldo. Como eu falei pra vocês, a hora da finalização com a cenoura é agora. Agora, eu vou colocar essa cenourinha aqui que eu triturei, porque ela vai dar uma cozida de leve aqui. E... E vai dar uma cor mais bonita também. Tempero agora é bem a gosto, mas eu vou mostrar pra vocês os temperos que eu vou usar. Já vou ligar aqui o meu fogo pra ir cozinhando a cenoura e os temperos que eu for colocando. Vou misturando tudo. Eu vou colocar o tempero Edu Guedes, que eu gosto bastante esse aqui. Vou pôr esse aqui, Ana Maria, que eu acho que ele combina bastante com o frango, né? Então, vou pôr aqui esse Ana Maria também. Esses temperos, gente, vocês podem encontrar com facilidade em feiras. Ó, vou misturando aqui. Vou colocar aqui coentro e cebolinha. Eu tenho ele... Eu tenho o meu coentro e cebolinha aqui congelado. Aí eu coloco aqui. Eu tenho sempre fresquinho pra usar. O meu tá até acabando. Vou finalizar ele todo aqui nesse caldo. E aqui vocês viram que eu ainda não coloquei sal. Eu tinha só um pouquinho de sal no frango, mas eu vou colocar agora. Eu vou colocando um pouquinho e experimentando pra ver, ó. Vocês estão vendo? O frango vai ficando aqui bem misturado com esse caldo. Tem uns pedaços um pouco maiores, mas vocês podem bater mais, tá vendo? Não tá tudo bem. Aí vocês batem mais na panela que vai desfiar mais. E o segredo pra conseguir desfiar dessa maneira também é o frango estar bem cozidinho. Mas como eu tive que desligar minha panela também antes do meu esperado, né? Deu nisso. E agora eu vou colocando sal e acertando pra ver o que que eu acho. Eu tenho um grande problema com sal. Eu prefiro deixar sem sal do que salgar. Eu tenho muito medo de salgar, então eu vou colocando sempre de pouquinho em pouquinho até eu sentir que o sabor tá bom. Tá aqui com o fogo ligado, mas por conta da cenoura, tá? Porque aqui já tá tudo cozido já. Então, por conta da cenoura que eu coloquei aqui por último, e também dos outros temperos, né? Então eu deixo ligado pro calor cozinhar os temperos que eu tô colocando e dar um saborzinho aqui no meu caldo. E agora eu vou experimentando pra ver. Eu vou finalizar aqui, né? Acertar o sal, o tempero, tudo. Mas é só isso de tempero que eu vou colocar. Quem quiser colocar cebola pode colocar, tá bom? Eu vou, eu acho que eu vou colocar um pouquinho de... Eu vou com um pouquinho desse tempero aqui, que eu não vou lembrar o nome. Isso aqui, ó. Não é colorado, acho que é colorado. Colorado é vermelho, né? Não lembro. Eu vou colocar um pouquinho, porque no meu último vídeo, vocês reclamaram muito dizendo que tava muito branco o meu caldo. Então eu vou colocar um pouquinho assim, mais pra dar uma corzinha mesmo. Porque pra mim, gente, não precisa, tá? Mas como vocês gostam de ver uma cor no caldo, então eu vou dar uma cor aqui nesse caldo. Pra alegria de vocês. Aí vamos lá. E é isso que eu vou colocar, tá? Não vou colocar outro tempero não, só vou acertar, finalizar aqui o sabor. Se precisar de mais sal, eu vou colocando um pouquinho mais de... Desse tempero aqui, que eu esqueço o nome disso aqui. Esse laranjinha aqui, que eu esqueço o nome dele. Se precisar mais, eu coloco um pouquinho mais. E daqui a pouco eu mostro pra vocês já finalizado lá na minha mesa. Então aqui, gente, tá a minha sopinha finalizada. Eu falo sopa, mas não é sopa, é caldo, né? Mas tá aqui, olha, finalizado. Muito saborosa, muito deliciosa. Quem já fez, que pegou da receita do outro vídeo, todo mundo já falou que é uma delícia e realmente, gente, eu sou apaixonada por esse caldo aqui. E esse meu aqui provavelmente vai sobrar pra amanhã também. Porque eu fiz bastante, né, dessa vez. Então é isso aí, espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar no final aqui do vídeo pra vocês verem um pouquinho como ela está. Não deixa aí de avaliar o vídeo pra mim, se inscrever no canal e até os próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Música